A gente começa essa edição falando sobre medicamentos, sobre saúde, porque a venda fracionada de remédios pode se tornar obrigatória no país para que o paciente consiga comprar apenas a quantidade de um medicamento que foi descrita na receita médica. Sobre esse assunto eu vou conversar com ela que retorna de férias após um longo período de descanso. Sula Mita França, uma boa noite para você. Olha Sula, a gente começa falando sobre saúde como uma medida super importante, principalmente porque há aí, claro, uma preocupação em relação ao número de medicamentos comprados, porque muitas das vezes é superior àquele que está descrito na receita médica, como também por uma questão de economia dos consumidores. Uma boa noite para você. Boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Elias, olha, isso é tão bom aí, de forma econômica, né, falando e também na promoção da saúde. Por quê, Elias? Conforme você falou, né, muitas vezes o médico, ele receita aí cinco comprimidos, supondo para uma pessoa, e aí ela vai comprar e a cartela só tem com dez comprimidos. Dessa forma, essa medida, esse projeto de lei, Elias, ele é uma alternativa aí para um descarte consciente, ou seja, nada mais é que subdividir aí exatamente o medicamento da forma que a pessoa precisa comprar. Então, esse fracionamento de medicamento amplia também o acesso da população aos remédios, garantindo aí essa compra exata e também contribui para a promoção da saúde. Por quê? Muitas vezes as pessoas deixam ali os comprimidos guardados na gaveta, os que sobraram, e aí elas acabam passando mal depois de um tempo e pensam o seguinte, ah, vou pegar, vou usar, já que me fez aí melhorar da última vez, vou melhorar a partir de agora tomando esses medicamentos. E às vezes o medicamento, ele já passou da validade e aí não vai mais fazer efeito, ao contrário, né, pode até prejudicar aí a saúde. Então, é um projeto de lei super importante que a gente vai trazer mais detalhes sobre ele agora. Vamos conferir. O projeto de lei apresentado no Senado quer que o consumidor que precise tomar quatro comprimidos de um medicamento não tenha que comprar uma caixa com seis, por exemplo. O objetivo é evitar que medicamentos sejam desperdiçados, fazer com que os pacientes gastem menos e evitar que sejam intoxicados por consumir sobras de medicamentos estocados. De acordo com o projeto, as farmácias seriam obrigadas a dividir os medicamentos em embalagens próprias para isso. Nelas, o remédio vai poder ser vendido na quantidade estabelecida na prescrição médica. A responsabilidade de fracionar os medicamentos seria do próprio farmacêutico. O profissional também teria a obrigação de dar assistência e notificar para a vigilância sanitária as suspeitas de reações adversas. O projeto precisa que um relator na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor seja designado. Se a comissão aprovar, o texto vai seguir para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais em votação terminativa, o que significa que substituiria a decisão de todo o plenário, podendo ir direto para a Câmara dos Deputados. Se o projeto for aprovado e sancionado, as fabricantes de medicamentos vão ter o prazo de 12 meses para apresentar os remédios fracionados, assegurando a mesma qualidade do produto original. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, tem uma resolução que permite o fracionamento de remédios, mas não torna obrigatório o procedimento. Olha Elias, uma medida super importante, já que também reduz a quantidade de intoxicações que as pessoas podem ter se elas consumirem esses medicamentos, principalmente antibióticos, que a gente sabe que o brasileiro usa bastante, principalmente agora também nesse período do frio, o brasileiro adora o antibiótico. Então olha, é um projeto de lei muito bom, muito importante para a saúde pública, e a gente segue acompanhando que em breve ele deve ser sancionado, né? Vamos aguardar. Com certeza, Soli. Olha, como você bem disse no início da sua fala, muitas pessoas acabam comprando esses medicamentos, guardando na gaveta e quando vão ver, acabam tomando algum medicamento que pode estar vencido, ou até pior, trazer algum transtorno ainda mais grave para a saúde com os efeitos contrários da medicação. Então, realmente, fico alerta, a gente sabe que ainda é um projeto de lei, que ainda precisa passar por uma comissão, mas vamos seguir aí acompanhando também os desdobramentos. Muito obrigado, Sula.